Fala minha gente, hoje eu vim com mais um vídeo de The Sims pra vocês E nós vamos continuar a nossa saga né Nesse episódio eu quero muito, muito, muito que a Jana encontre um amor Porque o meu foco nessa série é que ela monte em uma família bem grande, bem enorme Então vocês vão me ajudar, comentem aqui embaixo o que vocês acham disso Vão me dando várias dicas aí, vocês que jogam The Sims também Então vocês que jogam The Sims também, comentem aí embaixo, me ajudem em tudo, beleza? Vão colocando aí várias opiniões de vocês porque eu vou ler tudo, tá? E não esqueçam também de clicar muito, muito no gostei e de dar like nesse vídeo Logo deixando o teu like aí porque quando a gente chegar a 20 mil... 20 mil, olha? Sempre que chegar a 200 likes eu já libero o próximo episódio Então não esquece de deixar o teu like, tá? Bora deixar de papo, bora logo pro vídeo Minha gente, estamos aqui e a gente já começa com o que? A gente já começa com o que? Com ela super furiosa né Está barulhento demais para a Jana dormir agora Então... Minha gente, ela não está conseguindo dormir em casa Então a gente vai sair e vai dormir no banco da praça Porque a gente não vai brigar com o vizinho Então vamos lá Pronto, estamos aqui... Pronto, achamos aqui um lugar Tirar um cochilo, vá dormir, queridinha Vá, bora Vai que ela pode entrar aqui? Mas só ela tem que dormir não, porque também está zoada Pronto, agora sim, ela vai dormir, vai descansar, ficar de bem com a vida Pronto, já dormiu demais, queridinha Simbora acordar Não, mas aqui está dizendo que a energia dela está baixando O café pode estar zoado Ai gente, ela tem que dormir de verdade Será que ela pode pedir um café? Suco, não tem café Acho que ela tem que dormir de verdade na caminha dela Pronto, já acabou a zoada toda Agora a gente consegue dormir na nossa cama Um sono de vergonha, né mulher? Prontinho, queridinha, dormindo Energia está subindo Energia sobe Sobe, sobe Prontíssima Agora vamos comer alguma coisinha, né mulher? Que ela está morta de fome Depois que a gente comer, fica aqui toda nos trinques A gente vai arrumar um boy Vamos consenhar um sanduíço de queijo Mulher 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 Ela não sabe coisinha não, minha gente Sangue de Cristo Minha filha, você vai limpar agora Mulher, tu tem que comer que tu está com fome Em nome do Senhor E tem que fazer xixi Ai Furiosa Mulher, Senhor É porque ela quer, minha gente Entrar em uma briga Ela quer entrar em uma briga Porque ontem pra ela dormir Ficou aí, ó O fuzoeira teve que ir pro banco da praça Ela teve que ir pra rua Aí agora ela dormiu E já acordou com o ojo Porque ela não esqueceu de ontem Não esqueceu de ontem Eita, esse vizinho aqui é sempre no love Então dessa vez a gente vai chegar lá esmurrando essa porta Hum, quero só ver o que vai acontecer Meu gente, esse vizinho é escutando música alta É fazendo love alto Meu amor Agora a gente vai sair no pau, viu, querida Mulher, em nome do Senhor Já mandei tu comer Tu não come porque tu não quer Meu Deus, a bicha é tão linda Tão linda que o negócio já acabou ali E ela não foi Come, mulher benza Come Mas depois que comer A gente vai lá Não vai assistir TV não A gente vai aqui, ó A gente vai lá, meu amor A gente não vai deixar barato E a minha vem aqui Proteção, meu amor Proteção Ah, ela precisa abraçar alguém Minha bicha só vive com fome, meu Deus Vamos falar com o bichinho aqui, ó Isso aqui é o que aconteceu? É o que? É, foi mudou lá, né Pra ver se é melhor aqui A bichinha Vamos abraçar Pra ver se ela melhora esse modelo aqui Olha o bichinho Olha o bichinho Olha o bichinho Olha o bichinho Mulher, tu não vai embora não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ela vai pedir comida Senhor Mandei tu cozinhar, mulher Tu não quis cozinhar, mulher Tu não quis cozinhar, mulher Tu não quis cozinhar Não quis fazer merda nenhuma Calma Que esse boy aqui Ela vai chamar ele Em nome do senhor Em nome do senhor Ela tem que conhecer alguém Mulher Ela tem que conhecer alguém Essa mulher tá muito independente Vamos fazer de tudo com esse homem Vamos falar com ele Gostei do coque dele Vamos ver Vamos conhecer Vamos botar coisa aqui Gente Pergunta Ele é preguiçoso E sabe isso Peraí, mulher Vamos fazer várias coisas aqui Não, senhor Não, você não vai embora não Você vai ficar aqui Seu moço, volte Quando esse bichinho Tu tá, hein E não é que ele deu um toco? Mulher, é melhor a gente voltar pra casa Em nome do senhor Porque ela precisa aqui, ó Higiene Vamos lá tomar um banho Minha filha, a gente vai se arrumar Vai tomar o banho A gente vai arrumar um macho Hoje a gente vai arrumar um macho Porque como eu disse a vocês Eu quero montar uma família pra ela Então ela tem que arrumar um amor Ela tem que arrumar um namorado Então ela tem que tá limpinha Limpíssima Vamos aproveitar Que ela está confiante E agora a gente vai arrumar um boi Eu vou voltar pra lá E a gente vai arrumar um boi Deixa eu ver se ela tá precisando de alguma coisa Deixa ela comer Deixa ela comer primeiro Porque senão vai chegar lá Ela vai querer voltar pra casa Ela não chorou nem um pouco afim Meu amor Pronto Agora ela já está toda ok E a gente vai A gente vai visitar aquele homem Cadê ele? Agora que ela está toda ok Meu amor A gente vai sair Eu creio E eu creio que dessa vez Deus vai ajudar Deus vai agir na vida dela E ela vai conseguir Arrumar um namorado Minha gente Chegamos aqui E só encontrei um amigo loirinho Que eu já vou fazer uma amizade sinceríssima com ele Porque ele precisa Porque ela precisa ser um amor Então Vamos pegar o primeiro que vier pela frente Porque eu já tô tentando demais Estou demorando demais Perguntar sobre carreira Deixa eu ver mais Vamos ser um pouquinho engraçada Contar a história engraçada pra ele Ele tem que gostar dela Porque eu vou encher de coisa aqui Mais escolha Vamos ser românticas com ele Coisa Vou encher de coisa aqui Perguntar se é solteiro Porque é muito importante Primeira vez que eu espero que ela tem Depois pergunta se é solteiro Mas vai na fé Elogia a aparência Segura o boy Ah, ele está desempregado Calma, o senhor está desempregado Ah, mas é pra saber se o senhor está solteiro Ai, que menina linda Vamos ser desempregada com ela também O moço não vai embora não O moço não vai embora não O moço não vai embora não O moço Não quero com ele em nome do senhor Ai, que menina linda Eu gostei do cabelo dela Estou apaixonada Mas não Segura esse boy Jana 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 Tu segura esse boy Ah, ele está criando uma amizadzinha Mulher, em nome do senhor Não deixa o boy ir embora A senhora não está querendo nada com ele Eita Mulher Já teve uma discussãozinha aqui com ele Mas não vai ter vergonha A gente vai tentar A gente vai tentar A gente vai tentar até o fim Perguntar sobre o dia Fazer tudo Vamos ver se vai dar certo Ô moço Não fique com raiva dela Não Não fique com raiva Não Tem azeite que está estragando Ele é seguro de si Por isso mesmo Que ele está dando a cara dela Mulher, vamos para casa Não está dando certo Não está dando certo Ela tem que ir para casa Tchau Seu moço Tchau Desisto Gente Desisto por outros Não é porque Depois eu vou tentar Se não Fica só dessas Gente Chegamos em casa E Jana está o que? Jana está envergonhada E ela precisa mandar Uma mensagem Para alguém Deixa eu colocar ela aqui Para Sentar Um pouquinho E nós vamos aqui Mandar mensagem Para quem? Tem que mandar mensagem Para aquele boy Vou convidar ele para aqui Eu vou convidar ele sim Eu vou mandar Ai cadê ele? Será que eu vou Ele não está aqui Será que ele está aqui? Sim Encontramos ele Ele está aqui Será que ele vai querer vir Minha gente? Vamos ligar para ele Ai ele vai chegar Então mulher calma Vamos ficar na paz Eita Ela já está se sentindo empoderada Vamos ver o que ela está precisando Ela está com bexiga e fome Então vamos logo colocar ela Para ir no banheiro Comer almoço Comer uma salada Coisa leve Vale, não sou eu Para esperar teu boy Olha Ele chegou Vamos fazer um elogio sincero Já que ele sai brincalhão Vamos ser engraçada Vamos aproveitar Gente, tem que dar tudo muito certo Eu creio que tu vai deixar ele ir embora Tu não deixa seu nome ir embora Vai, tá dando certo Vamos usar uma cantadinha Vamos oferecer uma rosa Já para dar aquela envolvência Né mulher Aproveita que está dando certo Tem que continuar dando certo Olha Ele também está pagando Ai, não se demorou nada Ai, está ok Primeiro beijo Vamos ver se vai dar certo Olha, a senhora volta Primeiro beijo Calma Calma O senhor tem a calma Vamos abraçar romanticamente Deu o primeiro beijo Ai, pelo menos deu certo Será que encontrou com o nosso namorado, minha gente? Preciso ir embora agora Ok Tudo certo Eita Ele Ah, não, não é ele não É ele? É Minha gente, se ligou para ela Vamos ver fogos de artifícios No festival de humor e travessura Ouvi dizer que são os melhores fogos da cidade Claro Claro que nós vamos 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 Gente, eu me apaixonei pelo cabelinho dele Ela tem que demorar com esse homem Uma ruiva com um loiro Meu amor E eu quero que ela tenha quatro filhos Quatro filhos Já vão me dando sugestões de nome aí embaixo Quatro filhos Você já tem que deixar várias sugestões de nome aí pra mim Porque eu vou escolher, tá? Eu queria muito que ela tivesse tipo gêmeos e gêmeos Será que ela consegue? Será que ela consegue ter quadrigêmeos, minha mãe? Quadrigêmeos Quero muito que eles formem uma família assim enorme Quatro filhos é pouco, né? Então vai comentando aí embaixo, beleza? E não esquece de já ir deixando o teu like Lembrando que é 200 likes Eu já posto o próximo episódio pra vocês, tá? Então não esquece Já clica no gostei Chegamos aqui Então vamos, né? Vamos aproveitar Elogiar a aparência Que ele tá gato Eu gostei muito do estilo dele Vamos fazer uma pose social Vamos fazer uma pose sensual Vamos beijar Vamos fazer tudo que tem direito Gente, eles fazem um casal tão lindo Dá a chave do apartamento Não, vão pedir namoro Ele tem que aceitar Depois de tudo isso, ele tem que aceitar Tem que dar certo Será que ele aceitou? Gente, Sage acaba de se tornar o namorado de Jana Ai, meu pai Arrumei o namorado pra ela Depois de horas E é um bem gatinho, viu? Tá espaçada Tá espaçada Tá espaçada Aqui, Jana A gente tá espaçada Eita, molesta Menina Cadê? Tu foi pra onde, mulher? Tu já foi pro outro macho Minha gente Então foi essa gameplay O objetivo de hoje Era encontrar um amor pra Jana Minha gente E nós encontramos um amor pra Jana Então se você gostou Gente Tem que dar muito like Porque a gente insistiu A gente persistiu Mas a gente conseguiu Então deixa muito, muito like E se inscreve aqui no canal Se tu ainda não for inscrito, tá? Então é isso, minha gente Não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram Que é Eu estou lá sempre com vocês Contando tudo Batei no papo Lá 24 horas com vocês, tá? Não esqueçam de me seguir É arroba jubelicio, tá? Um Super super beijo Fiquem com Deus E tchau